Bom dia, senhoras, bom dia, senhoras aqui presentes, bom dia, os conselheiros da Comissão Nacional da Verdade, as vítimas aqui presentes, os torturados, senhores jornalistas, meu cordial bom dia a todos e a todas. Na verdade, senhores, a tortura militar, a perseguição militar no Brasil, ela começou com maior intensidade após o golpe. Os militares que faziam parte das tropas antes do golpe, tinham as suas condutas normais até o dia do golpe. Depois do golpe, muitos foram colocados para a rua de imediato, foram os primeiros a serem vítimas do golpe, dos tiranos e dos torturadores, por quê? Porque eles sabiam quem era a favor do golpe e quem era contra o golpe. Uma vez dado o golpe, vários militares foram presos, vários foram assassinados, aqueles que ofereceram maior resistência foram assassinados e, após o golpe, eles, os ditadores, os golpistas, se encarregaram de manter uma vigilância constante contra aqueles militares que permaneceram na ativa e que não eram favoráveis ao golpe, que não eram favoráveis a desrespeitar a Constituição e aplicarem aquele golpe com o auxílio de dinheiro norte-americano, com a permissão de tropas norte-americanas invadindo o nosso território e com os generais nossos recebendo dinheiro e armamento de outro país para praticar golpe de Estado dentro do nosso país. Então, qualquer militar, após o golpe, que dissesse que era contra o golpe, que era janguista, que era simpatizante do jango ou do Leonel Brizola ou do Darcy Ribeiro, infelizmente, os próprios colegas do quartel denunciavam aos oficiais, porque era o ordem dos próprios oficiais, eles colocavam seu nome na lista e nas relações deles e, a partir dali, você ficava rotulado como sendo um inimigo da nação. E a perseguição se tornava permanente e contínua. Os direitos que você teria, os cargos que você teria direito a alcançar, não lhes seriam mais permitidos. Na aeronáutica, eles criaram uma portaria, se deram ao luxo de criar uma portaria chamada Portaria 1104, que rotulava todo subversivo e todo seguidor do deputado Leonel de Moura Brizola e Darcy Ribeiro. Portanto, deverão ser montados sob constante vigilância. Então, esse militar, para ele, criava-se um teto na carreira profissional dele. E, quando ele saía dali, se prestasse um concurso para a Caixa Econômica, para o Banco do Brasil, para o BNDES, para a Petrobras, infelizmente, estava no seu certificado dizendo que ele fora afastado pela portaria 1104, de 10 de outubro de 64. Nenhum setor dava emprego para esses militares. Então, ele ficava sendo perseguido aqui fora. E algumas empresas que, porventura, resolviam aceitar a gente, os homens do preto, os homens do dopes, visitavam aquelas empresas, interrogando o gerente da empresa ou o dono da empresa, por que que deu emprego àquele cabo do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica. Então, muitas dessas pessoas ficaram no verdadeiro desvio na vida civil, porque já saíam da Força Aérea com nove, dez anos de serviço prestados. Não recebiam um tostão. No último ano, não recebia férias. Não recebia décimo terceiro, não recebia fundo de garantia. Ele era mandado embora como se fosse um escravo. Não recebia absolutamente nada. Quando criaram essa portaria em 1104, não avisaram para quem estava entrando que ficaria submetido a ela, porque ninguém seria louco de ser, de ingressar em uma corporação onde ele fosse considerado subversivo, demagogo e seguidor do deputado Leonel de Moura Brisova, conforme está no corpo da portaria e assinado pelo brigadeiro. Então, ninguém ingressaria numa corporação que tivesse tantas proibições, que não pudesse casar. O militar não podia casar. O militar não podia votar. O cabo da aeronáutica teria que andar guardado todos os dias, a semana inteira. Se ele fosse visto conversando com outros dois militares dentro da corporação, seja qual fosse o assunto, futebol ou artístico, ele era considerado subversivo. E era chamado para interrogatórios oficiais, o levavam para ser interrogado naquela mesma hora. E era colocado assim, olha, de frente para a parede, de cara para a parede, assim, olha, e teve que ficar com as mãos para trás, enquanto dois oficiais o interrogavam constantemente. Essa opressão era mantida durante anos, foi mantida assim. Durante anos foi mantida assim. Então, o cidadão ia sendo cada vez mais constrangido, porque ele não poderia, ele não podia recorrer a ninguém. Um delegado não aceitava uma denúncia nossa. Um juiz não aceitava um processo nosso. Primeiro porque o presidente da república decidiu suspender a tutela judicial. Então, não tinha processo. Não adiantava você ingressar com o processo. E para você representar contra um oficial, você teria que pedir permissão a ele. Ele ia dar, ele ia mandar te prender. Nós temos casos absurdos de oficiais quererem que o cadete casasse com a filha dele. E ele que dissesse que não ia casar. E outros absurdos que ocorreram lá dentro, quando alguns oficiais queriam namorar alguém. Era outra barbárie que acontecia. Então, esse período permaneceu durante toda a ditadura. E, especificamente no Galeão, que todos vocês ou muita gente conhece, sabia que a chamada república do Galeão era local de torturas e local de guardar presos políticos. E eles, oficiais, impunham aos praças o regime que eles impunham aos próprios oficiais. Então, na base do Galeão, eles recebiam presos, levados para lá por eles mesmos, ou sequestrados. Entravam encapuzados no quartel. Então, nós éramos extremamente proibidos de passar até na porta, até na calçada do dito presídio que funcionava lá dentro. Não poderíamos fazer perguntas sobre nada. Esses presos que entravam, nós não podíamos perguntar quem era, nem para onde ia, nem para onde não iam. Muitos entravam na mala dos carros. Muitos entravam levados pelas viaturas da PE. Outros entravam levados pela viatura da Marinha. E os levados pelos carros da aeronáutica. Isso eu conheci a partir de 70. Mas, quando eu cheguei, a estrutura que existia já era anterior a 70. Já era anterior a 70. Quem trabalhou lá nos anos 60, 65, 67, já transmitia para a gente essa mesma doutrina. Então, o preso entrava no Galeão. A nossa ordem era deixar que ele entrasse. Se fosse aqueles dois carros, os dois Opalas, tinham acesso direto. Se fosse viatura da PE, da aeronáutica, da PE ou da Marinha, que era desconhecida, a gente identificava e eles entravam. O preso era levado para o subterrâneo e lá submetido às mais cruéis torturas. E, como eu sei disso, eu trabalhei nove anos no mesmo local, nove anos e poucos. E era comum os colegas dizerem que lá dentro estava sendo torturado, fulano aciclano. A mesma coisa foi quando eu estava entrando na enfermaria e vi um jovem ser tirado de uma viatura, encapuzado e levado para a mesa do dentista. Foi sentado, sentaram ele na mesa da cadeira do dentista do Dr. Luiz. Tiraram o capuz dele, ele estava apavorado, alucinado, com o rosto todo, rosto preto. Ele era branco e o rosto preto. Então, me tiraram dali e me colocaram em outra parte lá. Depois, levaram esse cidadão para o presídio e, naquela noite, ou na noite seguinte, não lembro bem o dia exato, eles disseram que a chapa estava quente, porque a tortura estava acontecendo. E a gente via os oficiais, o Brigadeiro Bonnier e outros coronéis que entravam para fazer, para praticar as torturas lá dentro. Os oficiais. E aí, quando foi lá por volta de uma ou duas horas da manhã, pediram por telefone que nós dessemos acesso a uma ambulância que vinha do hospital, logo ali do lado. Pedimos que pedíssemos a ambulância. A ambulância foi pedida. Quando a ambulância entrou e, quando a ambulância saiu, 20 minutos, meia hora depois, foi dito que nada mais podiam fazer pelo preso. No dia seguinte, nós ficamos sabendo que tratava-se de uma estoura de guardiângel. É verdade que eu não vi o corpo no dia, mas esse acontecimento ocorreu lá dentro, no dia. Todos os colegas falaram que foi um assassinato de uma estoura de guardiângel que não suportou respirar as toxinas emitidas pelo cano de escapamento do jipe, do oficial de dia, que foi para lá para que eles colocassem a boca do rapaz no cano de escapamento. Então, essas coisas denigriam os militares. E, considerando que, se nós falássemos algumas coisas, muitas das vezes, eles nos pressionavam, nos prendiam e até, e muitos até eram internados no hospital da aeronáutica, na psiquiatria, no internado no hospital do exército, chamado PNP, lá em Benfica, pavilhão, neuropsiquiátrico, alguma coisa assim. E lá, eram aplicados, medicados com drogas permanentes para que, depois, o militar fosse colocado para a rua, como colocaram vários, submetidos a esses tratamentos e outros, eram levados para o hospital de Correias. Em Correias, tinha um manicômio, que alguns militares eram levados para lá, e lá ficavam internados, trancafiados, sob grades. Não tinha como sair. Era grade, 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 grade. Era uma prisão. Ia lá, ia para lá, levado. Muitas das vezes, foi o conhecimento do pai. Quando eu vi o estúdio Edgar de Anjo, no estado que estava, eu acabei cometendo a infelicidade de dizer para o Cabo Argolo, que aquilo era uma covardia que eles estavam fazendo comigo. Acabei fazendo isso como covardia. Porque o comentário na tropa era que estavam torturando ele. E aí me perguntaram covardia, por quê? Eu falei, rapaz, três, quatro camaradas batendo num só, um homem já preso, doente. Resumindo, eu mal acabei de falar isso, fui levado para o interior da guarda, levei uma sessão de tortura, recebi, uma sessão de tortura praticada pelo Cabo Argolo, pelo Tenente Amaral e pelo Soldado Almorim. Dias depois, fui internado com hemorragia na região do Tórax. Fiquei internado, fui operado por hemorragia. Estava internado na cama. O Tenente Amaral foi lá me tirar, para me levar para torturar de novo no esquadrão. Então, então, saí, depois da alta que tive, depois que tive alta, fui embora para minha casa. Cheguei na minha casa, doente, ferido, operado, porque eu sofri a operação. E, logo depois, recebi na minha casa a obrigação de voltar para minha unidade. Eu, sangrando, o Tenente Amaral me submeteu a vários esforços. Eu sentia o sangue descendo pela perna e não poder ter uma má atitude. Sentir o sangue descendo pela perna e não poder reclamar. Daí, aquele dia, eu fui embora para casa, querendo procurar alguém que eu pudesse denunciar. Mas denunciar quem? Se o meu próprio chefe fazia aquelas covardias com a gente. Não foi só comigo. Houve outros militares também que sofreram isso. A perseguição dentro da caverna para os militares que não foram embora no ato do golpe foram terríveis. Por quê? Porque não se tinha direito a nada. Essas torturas psicológicas, das internações compulsórias indeterminadas, aconteciam por muitas vezes. E outra coisa, certa vez, a revista nos armários. Você tinha o armário, eles pegavam e mandavam você fazer uma missão fora, vai resolver tal assunto. Mandaram eu, vira o ministério aqui, eu pensando que era uma missão comum, eles abriam os meus armários e revistaram tudo. Não foi uma vez só, foi inúmeras vezes. Revistavam dizendo que era para procurar arma nos nossos armários. Não tínhamos armas. Então, revistaram várias vezes nos armários, revistavam nossos livros, revistavam nossas revistas. Se você tivesse com um livro, lendo durante o expediente, na tua sessão, na hora do almoço, um oficial chegava perto de você, deixa eu ver isso aqui, tomava da tua mão livro, folheava, 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 para ver. Se fosse o Jornal do Brasil, você era presa, preso, porque você não podia ler o Jornal do Brasil. Se fosse um livro, qualquer uma das vezes, eu quase fui preso, porque estava lendo um livro do pastor Norman Vicente Pio, que muita gente deve conhecer aí. Quase fui preso. Não fui preso porque o Zé Maria, o sargento que veio me interrogar sobre o livro, eu mostrei que não está aqui, não, não, está aqui e rezando para não ser preso. Então, eles mandavam o serviço secreto do quartel vigiar as casas da gente. Não satisfeita, a aeronáutica mandava o DOPS. Existem ofícios que a aeronáutica mandava o DOPS vigiar a casa de fulano ciclano durante 10, 15, 20 dias. Os agentes do DOPS vigiavam, vigiavam as nossas revidências e depois comunicavam a aeronáutica. Que contra o fulano de tal, eu encontrei qualquer coisa, não encontrei nada. Se você gostasse do jogo de ronda, quem sabe o que é ronda? Jogo de baralho. O sargento que ia fazer a diligência, colocava que você era viciado, que você tinha vícios ou que participava de reuniões. Porque quando ia fazer a ronda, quando ia jogar a ronda, ele não entrava. Eu entrava para fazer o jogo, quem era? Era os amigos do jogo. Então, ele que vinha seguindo alguém, via você entrar numa casa e a porta fechar, depois ficava dizendo que você participava de reuniões secretas. E aí, o que acontecia? O chefe dele recebia aquele relatório e na semana seguinte, no mês seguinte, mandava outro. E o outro, para voltar com um serviço satisfatório, aumentava a denúncia. Se você tivesse um amante, eles colocavam que você tinha amante. Que você era casado, mas tinha um amante, tinha uma vida extraconjugal. E para eles, isso era ruim. Eles te perseguiam por isso. Se você fosse homossexual, ou problema teu, eles colocavam na ficha. E a perseguição continuava. E se você fosse homossexual no quartel, a perseguição era terrível. Os 40 dias depois dessa tensão e tortura que eu sofri, eu tive dificuldade. Os pontos não saravam porque o Tenente Amaral me submeteu a esforços excessivos na Avenida Brasil, em frente à casa do marinheiro, no sol de 40 graus. Os pontos rebentaram. Eu tive que fazer novos tratamentos. Saí com cicatrizes horríveis, que todos os dias você lembra porque você vai tomar banho, porque você vai trocar roupa. Então, aquilo acompanha você. E aí, uns 40 dias depois, eu fui mandado vir aqui na Marachal Câmara. E para vir para cá, eu passei perto da minha casa. Mas não sabia o que estava acontecendo. Nesse mesmo dia, foi um sargento na minha casa, no mesmo horário. Chegou lá, começou a conversar afiado com a minha mãe no portão. Me deu todas as minhas características. Disse que me conhecia, que era meu amigo da faculdade, que era meu amigo do quartel. E de tanto conversar com a minha mãe, ela, simples, inocente, abriu a porta para o cretino ingressar na minha casa. Ele ingressou na minha casa, tomou café, bebeu água gelada, conversou com a minha irmã. E aí, pediu para ver os meus livros da faculdade, os cadernos da faculdade. E os livros da faculdade. E o meu gravador, que eu usava para fazer trabalho de campo. E as fitas do gravador, pediu para ver também. E depois que tudo estava em cima da mesa, ele ali vendo, ele pediu para levar. E a minha mãe deixou ele levar, porque ele dizendo que ia me entregar. Quando eu cheguei em casa às 5 horas da tarde, tomei conhecimento que o cretino do Paz, porque as características são todas do Paz, tinham levado meus pertences. Quem era o Paz? O Paz era sargento do CISAER, que estudava na SUAM junto comigo, e que era do serviço secreto. Então, essas covardias aconteciam. E você não adiantava reclamar. E você não adiantava. Não tinha meios para você reclamar. E por que você não ia embora? Porque o teu comandante não te dava baixa. Você não podia sair de uma unidade militar se você quisesse, não. Porque eles mantinham você. Alguns comandos chegavam a liberar. Mas a maioria dos comandos, não, eu dependo da sua mão de obra. E mantinha você lá submisso àqueles maus tratos. Então, a perseguição foi permanente e foi continuada. E vou dizer para vocês, não pensem que acabou. Ainda hoje, dentro dos quartéis, a tortura continua. Recentemente, o cabo Márcio, do Campo dos Afonsos, foi preso porque a dentista mandou que ele trocasse a lata de lixo. Ele estava lavando os instrumentos, disse que ia tirar daqui a pouquinho. Mas dentro dele saiu e voltou, o lixo estava lá. Ela comunicou ao oficial. O oficial deu quatro dias de cadeia para o Márcio. O Márcio me procurou. Eu, um tanto sensibilizado com o caso dele, nunca pegou um dia de cadeia. Entrei com um habeas corpus para ele. O juiz mandou em Timar, o Campo dos Afonsos. O Campo dos Afonsos ficou chateado, mas tomou ciência. Suspendeu a punição dele. Quando chegou no último feriado do dia, se não me engano, da Semana Santa, ele estava de folga na quarta-feira. No quartel ia ser folga quinta, sexta, sábado e domingo. Ele estava de folga na quarta, porque ele assessorava o dentista. Então, ele estava na rua, o major ligou para ele e falou, Márcio, comparece aqui no quartel. Estava de folga, mas ele compareceu. Chegou lá, o major falou, olha, o teu habeas corpus, teu HC, expirou ontem. Eu estou aplicando quatro dias de cadeia para você hoje. Hoje era quarta-feira. Prendeu o rapaz na quarta, ficou quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Ô, Andrudo, eu, insatisfeito com aquela decisão, procurei o desembargador na rua do Acre. Ele enfermei a culpa, disse que se soltasse, que não podia soltar. Ele estava doente, sangrando do ouvido, com a medicação na mão, com a receita, porque foi no médico aquele dia. Porque ele tinha sido aprovado no curso de sargento e o otorrino não deixou ele seguir para a escola, porque ele tinha uma variação auditiva. Ora, ora, quando ele fez o curso para sargento, foi no mês. No mês seguinte, ele fez reengajamento para cabo. Para ficar como cabo, ele podia. Para ficar como sargento, ele não tinha audição. Ele falou isso para o capitão que o examinou. O capitão disse assim, não, esqueça com isso, não, e mandou ele sair da sala. Resultado, esse rapaz, hoje, vem sofrendo a maior perseguição dentro dos partéis, hoje, no dia de hoje. E vocês não pensem que os membros da Operação Condor, que estão vivos, não se reúnem. Se reúnem, inclusive, para acabar com vocês, da Comissão da Verdade. Por que só tem interesse que o nosso depoimento não venha à tona? Eles, eles os tiranos, eles os torturadores, eles os bandidos e os assassinos desse país. Só eles têm interesse que esse projeto não vá à frente. O preso entrava no galeão, por aqui, olha. Ele entrava aqui. Aqui tinha o cordão que está fechado, olha. Esse portão aqui, olha, está fechado hoje. Era a antiga entrada da base do galeão, olha. O preso entrava por aqui, vinha trazido, olha, sempre de carro, passava aqui, vinha aqui, olha. Vinha por aqui, aqui seguia, aqui, olha, aqui, aqui, aqui tinha um portãozinho, um portão de madeira com treliças. O preso era levado aqui, aqui tinha um sentinela paisano, onde não deixava nem a gente chegar perto. O preso era levado para cá, aqui tinha uma meia água e a descida para o subterrâneo do presídio, onde inúmeros presos ficaram lá, inclusive os presos do Mércio de 56 foram trazidos para cá. E acredita-se que até hoje esse presídio esteja apenas, apenas gramado, apenas coberto. Porque a entrada que era aqui, hoje, para disfarçar, eles criaram o parque do Mickey lá. Fizeram um parque de Mickey, mas ninguém vai se divertir em terras tão ensanguentadas como é aquela. Deixa eu ver, por favor. Aqui, olha. Eu não sei por que está em branco isso aqui, porque isso aqui não é um muro, isso aqui também não é um muro, isso aqui também não é um muro. O muro é só aqui. Só aqui. Isso aqui era o presídio onde funcionava o pior centro de tortura da República do Galeão. E o tratamento que era dado aqui para os presos subversivos, era dado para os militares que dissessem que o que estava acontecendo ali dentro estava errado. Dizem que aqui ficou preso o coronel Escafa. Eu não sei se ele esteve preso lá. Então, o que eu tenho para dizer é isso. Infelizmente, a guerra, infelizmente, senhores, pasmem, mas a Segunda Guerra Mundial começou em 35, não foi? Terminou em 35, começou? Perdão. Começou em 39, acabou em 45, não foi isso? Seis anos, seis anos. As vítimas da Segunda Guerra Mundial foram indenizadas. Os judeus que perderam seus patrimônios foram indenizados. Se tinha falta algum, não sei. Mas muitos foram indenizados e a guerra acabou. No Brasil, a ditadura que a gente diz que acabou em 88, permanece até os dias de hoje. Por que que essa sala está vazia de militares que foram colocados para fora do golpe? Colocados para fora das tropas depois do golpe, não está cheia. Porque eles têm medo. Muitos deles têm medo. A associação dos cabos da FAB foi invadida. Todos os documentos apreendidos. As cadeiras, os armários, as mesas vazias foram levadas. O presidente da Associação dos Cabos da FAB foi preso em comunicável durante meses. Alguns diretores, preso em comunicável durante meses. Eu duvido que qualquer um de vocês vá à casa deles, no subúrbio do Rio, e diga que quer falar sobre a ACAFAB. A mãe, a mulher, os filhos têm medo de trocar nesse assunto. Têm medo de falar qualquer coisa, dizendo que podem sofrer represálias. E essa é a verdade. Era isso que eu tenho que dizer para os senhores. Se tiver alguma pergunta, eu atendo. Obrigado. Na base era do caminhão, existia uma dicotomia tão cruel que eles, os oficiais, faziam um briefing com a gente toda semana, às vezes duas vezes por semana. Nós entrávamos em uma sala acústica e eles diziam para a gente o que queriam. E diziam que subvencivo tinha que ser preso, torturado e morto. E que, olha o cúmulo, que se nós recebêssemos ordens para prender até a nossa própria mãe, nós teríamos que cumprir. E duvido que você não cumprisse. Outro dia esteve aqui um rapaz que levou o colega dele preso por coisa que eu não sei qual foi. Mas, aqui falando, ele disse, é, eu fui preso por ele. O setor que eu trabalhava lá dentro, eu trabalhava em vários setores. Trabalhei em vários setores. Vou dizer todos eles. Só que a dicotomia que tinha lá dentro era tão grande que eles diziam para a gente que a gente ia fazer serviço interessante, tarefas importantes. No entanto, tarefas importantes que interessavam a eles. É igual o gerente do banco manda uma carta para você dizendo para você comparecer para tratar de assunto do seu interesse. Mentira! É interesse do gerente. E lá era assim. Então, a gente ficava nas mãos deles. Aí, eles não entregavam armas, com munição, com bala para o cabo. O cabo, quando tirava serviço, ele, no caso meu, que era cabo do reforço, rodava a unidade toda, fazia as rendições todas com uma tropa de 12 homens, todos armados, com arma e munição. O cabo-chefe recebia uma arma de enfeite e passava 24 horas com uma arma enfeitando o corpo. Por quê? Porque ele não recebia a munição? Porque os oficiais diziam que eles, os cabos, podiam se rebelar. E porque os cabos eram subversivos, porque os cabos eram seguidores do deputado Leonardo de Moura Bissola, porque os cabos eram seguidores do Darcy Ribeiro, porque os cabos faziam reuniões e, por isso, os cabos não podiam usar munição nas armas. Então, imagine duas horas da manhã, você sair de um alojamento. Aqui em frente tem um alojamento, aqui. Você saia de um alojamento com 12 homens, vinha fazendo as rendições, passava em frente ao presídio. Então, pronto. Saia daqui, saia daqui com 12 homens, saia daqui, passava aqui, deixava um homem aqui, vinha embora, passava em frente ao presídio, saia, vinha aqui, vinha aqui, eu deixava um homem aqui, vinha por aqui, deixava outro homem aqui, aqui, deixava outro homem aqui, deixava outro aqui, eram 12 homens distribuídos. Primeiramente, trabalhei aqui, meu alojamento era aqui, aqui, perdão, aqui. Saia daqui, vinha para cá, vinha trabalhar aqui, no portão da guarda, no portão da guarda aqui, perdão, aqui, vinha para aqui. depois daqui, trabalhei vários anos aqui, depois vim trabalhar num prédio que tem por aqui, que supõe que tem isso aqui, depois vim trabalhar aqui, depois, a última vez, fiquei internado num hospital que derrubaram, que era aqui, um antigo hospital de aeronáte do Galeão. Respondi a sua pergunta? Durante a ronda, durante a ronda, durante a ronda, todo mundo está circulando. Quem está fazendo a ronda, está circulando. então, via algumas coisas, percebia movimentos estranhos aqui. Quando passava aqui em frente, percebia. Mas, quando se tirava o serviço aqui, 24 horas, o dia todo aqui, já que entrava 8 horas da manhã, saia 8 horas do dia seguinte, você via todos os presos entraram. Imagine que eu dava dois serviços aqui, durante os dois serviços por semana, os presos que eu vi foram esses que eu estou falando. Quando o estúdio de Galeão já entrou, eu vi, eu estava lá. Eu soube que era ele, não sabia, eu não conhecia, mas disseram que era ele. Quando ele morreu, a imprensa inteira aqui no Rio de Janeiro, comentou o fato, igual quando a mãe dele morreu, no túnel lá, indo para a barra, no Carmanguia. Então, todo mundo sabia que quem assassinou aquela senhora foi o pessoal do serviço secreto. Todo mundo sabia. Todo mundo sabia que quem botou a bomba aqui na OAB, num dia, para matar o nosso presidente, e que acabou matando a dona Lida Monteiro, covardemente, cruel, assassinato, no Icru, depois de 1979, portanto, a lei de amnistia já existia, e, no entanto, esse crime até hoje não foi revelado. Que me desculpe, meu presidente, presidente da OAB, mas não existe processo no Brasil, não existe advogado no Brasil, e não existe justiça, porque nós somos incapazes de resolver um assassinato que ocorreu dentro desta casa. Que justiça a gente pode acreditar? Uma justiça que leva 10 anos para o processo ser resolvido, e para dizer para vocês, na época da ditadura, não existia advogado que botasse um processo contra um tenente do exército, da marinha ou da aeronáutica. Sabe por quê? Porque se a empregada doméstica fosse mandada embora, e fizesse uma ação trabalhista, contra um oficial, o juiz que fosse o presidente desse processo, ele ou julgava improcedente, ou extinguia o processo, ou ele recebia a visita de dois ou três homens de preto no gabinete dele para intimidá-lo, e não foi somente um que aconteceu isso. E tinha oficiais que invadiam as delegacias para tirar quem eles queriam. e levavam para serem torturados aqui dentro. Então, quando eu estava de ronda, eu via os presos serem tirados da mala do carro aqui. Eu não sei como é que eles conseguiam colocar um cara dentro de um saco. Abrir a mala do Opala e tirar um saco de dentro com um homem vivo dentro, se batendo. Tirava aqui. Agora, quando eu estava de serviço aqui, eu devia entrar, sim. Porque eu identificava no dia que eu estava de trabalho, eles tinham que passar pela minha porta, pela minha mão, pelo meu serviço. Era ali que eu estava. Respondi a sua pergunta? De 71 a 79, eu estive dentro disso aqui tudo. Agora, em 71, eu estava aqui. 71, 72, 73. Aqui, perdão. Aqui, 71, 72. Eu estava no corpo da guarda. Onde entra? 71, 72, 73. Aqui. Ou mais? A minha função era soldado de primeira classe e estava de serviço no portão de entrada. Eu estava aqui, no portão de entrada. Quem entrasse, passava pela minha mão ali. Identificar, abrir a mala do carro e, se fosse cidadão, que não levantasse suspeita, ia para onde queria ir. Se fosse suspeito, ia parar do lado, aqui mesmo, do lado, aqui. E a gente passava a função para o chefe da guarda, o sargento da guarda, que tomava os registros todos e mandava definir a função. Quando era preso? Não. Quando entrava, eu respondo a você, quando entrava, quando entrava preso aqui? Quando entrava os presos trazidos nos Opalas, nós éramos instruídos a não abrir aquelas malas. Nós éramos instruídos a não pedir documentos daqueles dois carros, do Opala bege e do Opala cinza. Nós éramos instruídos a deixar entrar direto. Às vezes, acontecia do soldado que está aqui no começo não identificar o Opala. Aí, o que o cara fazia? Abria a carta cinza na cara da gente e a gente deixava entrar. Porque se a gente deixasse, se a gente interrogasse mais um pouquinho aqui, eles colocavam o nome da gente na lista deles e o oficial da gente punia a gente porque a gente estava dificultando a tarefa deles. O pessoal do CISA era mais que Deus da aeronáutica. O sargento do CISA era mais que Deus. Agia como se Deus fosse. Dava parte, queixa do oficial dele. Era uma gestapo dentro da aeronáutica. eles tinham poder mais do que qualquer outro oficial. Se você era coronel e eu fosse do CISA, eu dizia que você... Bastava eu saber que você andou participando. Bingo não tinha, de um jogo de baralho. Bastava eu saber que você estava abastecendo o carro para eu com gasolina do quartel. Eu fazia a parte e o meu chefe entregava para o serviço secreto e ele resolvia o restante. Acabava com você, mandava você para Belém. Eu tinha uma pergunta ali. Eu respondi a sua pergunta? Ah, de nada. Você poderia lembrar, com certeza, identificar quem era esse grupo que atuava naquele local? Os nomes? Olha, os nomes desses cidadãos que faziam esse trabalho, que traziam os presos, eu não sei. Eu, na ocasião, vários me foram ditos, mas é só o nome de guerra. Agora, eu não lembro mais, não vem à cabeça todos. Você tinha um tal de Pereira, mas eu não lembro. Mas um colega nosso trouxe para cá a relação dos comandantes da época, daqui de dois anos ou três anos mudava. Os comandantes estão ali. Os comandantes sabem quem era que entrava aqui. Quem entrava aqui, quem vinha para cá, quem vinha para aqui, os comandantes sabem. Todos os comandantes dessa base foram entregues aos senhores. Eles sabem quem entrou ali porque todo mundo que entrava era registrado no livro. Existe o livro da guarda aqui dentro. O livro da guarda registrava todo mundo. Fulano de tal, o Fulgo Ciclano de tal, vindo do 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 pobre, vindo do 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 MR8, seja lá de onde viesse. Seja lá de onde tivesse vindo, ele entrava aqui, ficava registrado, não tem nada queimado. O funcionário público não queima documento público. E eu digo a você porque é verdade. Eu conheço colegas que foram procurar seus documentos e disseram que estava perdido. Meses depois, o outro colega conseguia para ele o documento que estava lá dentro. Se fosse tudo queimado, a vida de Júlio Barbosa tinha sido queimada. Os documentos dele, da guerra do Paraguai, também tinha sido queimado. E outros, em 1925, também tinha sido queimado. E o Dutra, quando foi considerado subversivo, subversivo, quando voltou, não teria mais vida, mas ele foi colocado para fora, voltou, foi anistiado, e quando foi anistiado, foi anistiado como oficial do Exército brasileiro. Hoje, na Marinha, na Aeronáutica e no Exército, o cidadão que é anistiado, ele não é considerado militar. O regime do anistiado militar tem que ser aquele do Estatuto do Militar. Saiu militar, volta militar. A Marinha, Aeronáutica e o Exército firmam, insistem de que seja aplicado na vida do militar que retornou como anistiado um outro regime diferente. O regime do militar anistiado é o próprio regime militar. É o Estatuto do Militar. Se o cidadão trabalhava no Ministério da Fazenda, foi mandado embora por perseguição política, vai retornar para o INSS, ele fica submisso, submetido, regulamentado, por quê? Pelo Estatuto do INSS, pelas normas vigentes do INSS. Agora, hoje, no dia de hoje, qualquer mariguerra, qualquer coronel, cima de dizer que o militar, quando volta anistiado pela atual comissão de anistia, presidida pelo senhor Paulo Abrão, pelo nobre Paulo Abrão, dizem que ele deixou de ser militar. Por quê? Porque é o ranço infernal da caverna. Os próprios comandantes transmitem para os atuais militares da ativa de que nós somos inimigos, de que nós somos bandidos, de que nós somos adversivos. portanto, não podemos ser ou sermos mais militar. Somos algo diferente. Eles criaram de nós e nós um andrógeno, um marciano, um ser diferente, porque não querem que a gente seja mais militar. Querem que a gente seja o quê? Aí criaram um tal de regime de anistiado político. O regime do anistiado político era para quem não tinha regulamentação, mas nós não, nós temos lá a casa. No Brasil, quando uma empregada doméstica trabalha na sua casa três meses, vai lá e põe um processo contra o patrão. O juiz marca uma audiência, marca o dia e lá vai a patroa, o patrão, a empregada ou o advogado dela. No caso dos militares que foram colocados para a rua, os juízes têm medo de intimar um brigadeiro, um coronel ou um general. ou um almirante. E o que é pior? Eles querem que a gente entregue documento que a gente não tem, que está em poder deles. Aí o juiz diz, venha trazendo o seu histórico militar. Para que histórico militar? Se o militar apresentou o certificado de reservista dizendo que ele trabalhou naquele cartel de 70 a 79. Está ali o documento com o timbre das armas da república. aí o juiz não dá sentença. Sabe por quê? Porque os juízes estão todos submissos ao comando da defesa, ao ministério da defesa. Recentemente houve um curso, um curso de direito aqui na rua do Acre, no tribunal federal. Sabe quem foi dar aula para os juízes? os almirantes, os coronéis e os generais foram ensinar aos juízes a aplicar a lei de anistia, lei 10.559. E aí ficou o juiz aprendendo a dar sentença com o nosso algóis, com o coronel, com o general. É um absurdo essas coisas. Terminei a pergunta? Terminei, né? Não. Quando ele me torturou, eu não tinha conhecimento de que ele era do CISA. Não tinha. E era raro você saber. Você tinha dificuldade, porque eu trabalho todo dia com você no quartel. Você era chamado aqui, era coaptado para ir para o CISA, você entrava no CISA com ordem de não dizer para ninguém. Eu trabalho contigo dia a dia, não sei se eu sou do CISA. Agora, ele me admira um oficial saber que está havendo tortura no quartel dele e ele participa da tortura. Entendeu? E não deixar você procurar nem sequer o hospital. Eu estava internado, lembro até hoje, ele em pé do lado da minha cama, do lado direito, querendo me tirar da cama para voltar para o esquadrão. Então, era isso. O que mais? E o soldado Amorim? Foi. Em 73. Não. Isso aconteceu em 71 a primeira vez. Em 71. Depois, eu continuei trabalhando no mesmo setor. Ainda em 73, aconteceu a mesma coisa. Foram duas vezes. A primeira vez em 71, quando me causou esse sangramento. por causa, porque eu fui falar da covardia que estava sendo feito com um rapaz que estava sendo torturado, que eu não sabia quem era. E não foi só um que foi torturado lá, não. Teve muitos outros. Esse caso do Stuart foi um caso, que depois nós ficamos sabendo que ele tinha sido assassinado lá no dia. E foi por conta de eu falar isso com o Argon que ele me submeteu à tortura. E lá, no Galeão, era simples. Um oficial torturava várias vezes, vários elementos, mais de uma vez. não houve um só, não. Eu conheci o Pereira, conheci o Isis 111, eu conheci o Cavalcante, que sumiram da tropa, foram tirados da nossa tropa às 15 horas de um determinado dia de calor, foram entregues a três homens paisanos. O nosso capitão tirou, botou a tropa em forma e tirou você. Chamou, fulano de tal, dá um passo fora de forma. Ele dava um passo. Acompanhe os três cidadãos. Ele era entregue para homens que a gente nunca tinha visto. Nós, 267 homens, vê um colega nosso ser entregue a um trip, uma quadrilha de assassinos e nós não podemos fazer nada. Tu imagina, 267 homens em forma e aceitar uma ordem de entregar um colega para não voltar mais. Depois, soubemos que a primeira vez ele foi doutorado no DARS. Ele, com muito medo, falou que foi doutorado no DARS. A segunda vez, eu não sei, porque não vou tomar as patropas. Mas pode. Não sabemos. Eu não sei. Eu não sei o que aconteceu comigo. Entende? Nunca mais foi visto. Nunca mais. fiquei o meu tempo inteiro lá e nunca mais foi visto. Entende? Recentemente, a presidenta Dilma determinou que as últimas 20 mortes fossem investigadas. As últimas 20 mortes que ocorreram nas Forças Armadas fossem investigadas. Ela criou uma portaria determinando isso. Houve uma grita geral dos generais achando que isso não deve ocorrer. Vocês estão pensando que alguém que morre aqui dentro, o oficial dá satisfação aqui fora? Aqui, eles mandam emitir o óbito e acabou. E continua assim até hoje. Eles agem como se Deus fosse. Estão acima do bem e do mal. Eu não vi o corpo dele. Então, eu não tenho certeza. Mas que desapareceram em torno de quatro. Um era o Isis, o Cavalcante, o Pereira e um outro que era o Ferraz que eu não vi nunca mais. Esses sumiram da nossa tropa. A pergunta era por que sumiram? Por que sumiram? Então, eles eram soldados na época. Nós não éramos PA. Esses colegas não eram PA. Eles eram da infantaria. A PA ficava do lado. Aqui, aqui é a PA. Aqui é a PA. Aqui é o núcleo nervoso das torturas do Caleão. Tudo acontece aqui. Aqui. E a minha companhia era aqui. Entendeu? E aqui tinha o pique. As torturas aqui ocorriam aqui. E as torturas aqui ocorriam no subterrâneo. A diferença daqui para aqui era só enquanto prendiam na rua um militar ou um civil, nas primeiras horas eles ficavam aqui até comunicar o correio ou o outro e ver a gravidade do cidadão e levar para o subterrâneo ou não. Para levar para o subterrâneo ele não via mais sol. Para o subterrâneo foram os políticos. Quem não era político não ia para o subterrâneo. Quem era? Ficava no pique ou no presídio disciplinado do Galeão. Tinha um presídio aqui assim, por aqui. Tinha um presídio. Tinha um presídio por aqui. Por aqui. Aqui. Aqui é um presídio um presídio disciplinar. Então, ali que acontece que eu aconteci as prisões disciplinares. Mas, só ocorria quando o militar fazia uma subordinação lá e ficava lá cinco, dez dias. com o que? Muito obrigado. , muito obrigado. Certo. Morreu em nada. Sim, verdade. Lá sempre funcionou. Eu acabei de dizer para o senhor e para os senhores. Certo. Olha. Todos os cidadãos que têm a nossa faixa de idade sabem que a República do Galeão era um centro de tortura. Então, ali era onde se praticava. E ali funcionava o serviço secreto, sim. Além do que funcionava aqui no QG3, aqui no prédio do aeroporto Santos Dumont, que também funcionava aqui na Marechal Câmara, do outro lado. Eu vi, muitas vezes vim aqui e vi presos virem aqui. Inclusive, aqui funcionou uma auditoria também. Então, o serviço secreto da aeronáutica fazia a guarda dos presos aqui. Aqui, 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 aqui. Era o depósito de presos do Galeão, chamado depósito de presos políticos do Galeão. Agora, enquanto o preso estava dois dias, três dias sendo interrogado, ficava ou aqui no QG3 ou aqui no Ministério. Isso aconteceu muito. Eu acredito que já disse tudo, não já? Só um segundo. Sim. 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 Obrigado. Obrigado. Ele está falando do secretário da DINAM? Do secretário da DINAM? Então, o secretário da DINAM é o Ocelio Gomes. Ocelio Gomes. Não, a CAFAB foi fechada antes de ele entrar para a aeronáutica. Não, a CAFAB foi fechada antes de ele entrar para a aeronáutica. Não, a CAFAB foi fechada antes de ele entrar para a aeronáutica. Muito bem. Então, isso que o senhor acabou de dizer é pura verdade. Eu só vou fazer uma perguntinha para os senhores que já acompanham esse movimento há mais tempo. No Brasil, a maior concentração de militares foi no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro sempre possuía o maior efetivo de militares. Aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, nós temos talvez umas cinco associações de cabos da FAFAB, de militares. Da FAFAB, eu pergunto aos senhores, tem mais de cinco associações. Esse cidadão disse que tomou conhecimento que existia três mil cabos na Força Aérea. Por que que aqui só tem três ou quatro? Porque estão com medo. Ainda possuem medo. Ainda existe medo. E fica aqui o meu pedido a essa comissão e à doutora Rosa. Que, por favor, trabalhem para que esse medo seja estirpado. Porque os jovens foram para a rua agora, no mês de abril, maio. Mas ainda existe o temor muito grande. A ditadura foi muito grande. Eu perguntei em que ano tinha começado a Segunda Guerra Mundial. O senhor me disse que foi em 1939 e terminou em 1945. A guerra terminou em 1945, a Segunda Guerra Mundial. As vítimas já foram indenizadas. No Brasil, as vítimas da ditadura não foram indenizadas. Existe mais de três mil cabos, doutor Santa Rosa. Porque na Força Aérea existe um documento que diz Os cabos da Força Aérea são a principal força de trabalho da Força Aeronáutica. Atualmente, existem tantos mil cabos. Quem teve esse documento para a gente foi o Brigadeiro, foi o Maria Lima. Essa quantidade de cabos, a maioria foram postos para a rua, como aquele ali, olha, que foi posto para a rua. Depois foi anistiado e agora, agora doente, com câncer, com CA. Desculpa falar, Jorge. Teve o pagamento suspenso porque a tortura continua, porque Aeronáutica não quer pagar o homem. Mas veja bem, quando eu me dizia, 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 você fez o carro, e saiu em 1980 e entrou em 30 de câncer, o garoto falou, você sabe disso. Sim, 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 sim. E esse cara não tinha direito a entrar no pedido. Eu só queria pedir, doutor, que como... Mas esse não era o meu problema de guerra. O meu problema é, na minha cabeça, desde o que fez o estado, tinha ou não tinha torturador. Eu vou lhe explicar agora... Eu sei que não tinha um torturador. Para você, para cooptar você. Para poder ser a esquerda. Bem, então eu vou explicar, eu vou dar duas respostas para o senhor, comandante. Eu disse que tinha 267 homens, e o comandante botou a tropa toda em forma, e de lá tirou um para ser entregue a cidadãos civis. 267 tinha na minha turma. Quando eles queriam pegar alguém para o CISA, o chefe daqueles homens ia lá e dizia, olha, nós queremos... Ele botava em forma, botava a tropa toda em forma, e eles passavam aqui do nosso lado, olhando para a gente assim, olhando, 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 que era esse. Aí tirava um, tirava outro, e esses que ele tirava daqui, a gente não sabia para que era. Depois, a gente encontrava com esses mesmos cidadãos, trabalhando paisano, com a pistola na cintura, e dirigindo opala, e conduzindo o encapuzado. Ele estava trabalhando aonde? Na tropa, não estava mais. Porque eles eram separados de nós totalmente. Eles iam receber outra lavagem cerebral para prenderem até a gente, para vigiar a casa da gente. O camarada da minha unidade, muitas vezes não ia vigiar a minha, e às vezes até iam. Eles caíam na burrice e até irem. Um foi pego no campo de futebol, foi quase linchado no campo de futebol, tomou uns tapas. E na estação do trem que tinha perto da minha casa, eles estavam volta e meia lá, na estação do trem, vendo a minha casa. Eu, a primeira vez, imaginei que eles fossem pegar o trem. Só que o trem passou e os caras não pegaram, porque eu também não peguei. Mas eu não sabia. Então, eles faziam isso. Eu viajei para a vitória do Espírito Santo. Estava lá uns 15 dias. Recebi um memorando da delegacia local. Eu estava na rua, quando cheguei, estava lá na sala, na rua, Rua General Castelo Branco, 750, em Vila Velha. Estava lá um pedido, um pedido para eu comparecer na delegacia. Eu preocupado, mas achei que não tinha feito nada de errado. Tá bom. Aí, no amanhã, eu fui à delegacia. Cheguei lá, o delegado sabia tudo de mim. Sabia que eu era universitário, sabia onde eu morava, sabia a minha idade, sabia que eu tinha andado baixo e queria saber o que é que eu estava fazendo no Espírito Santo, em Vila Velha. Eu já estava tão submetido que eu disse de novo tudo para ele. Repetir tudo o que ele já sabia. Pegou e me mandou embora. Lá, uns 40 minutos, meia hora. E aí, fui embora. Isso em 82. E eu vou dizer um negócio para o senhor, comandante Santa Rosa. Quem entra nas Forças Armadas, entra pela Lei de Serviço Militar, 4.375, que diz, e ele dizia um pedido, faça carreira nas Forças Armadas. Você é soldado, cabo, sargento, suboficial, temente, vai embora. os primeiros generais no Brasil não passaram para as escolas oficiais. Os primeiros sargentos eram promovidos através de uma comissão de promoção. Como funcionava? A seguinte, ele é o comandante do quartel, que é promover três ou cinco pessoas a sargento. Então, quem é o sargento de máquinas e motores? Quem é a equipe que trabalha com infantaria, com armamento? Então, vai ter prova amanhã. Então, bota lá os armamentos todos, bota lá os motores todos, bota lá as macros, as tecnografias todas. A tecnografia para quem vai ser sargento escrevente, armamento para quem vai ser sargento de armas, e macros e motores para quem vai ser sargento de explosão de mecânica. As promoções eram feitas pela comissão de promoções, nomeada pelo comandante do quartel, para promover quantos militares desejassem no corte seguinte, porque naquele tempo não tinha como se fazer um concurso a nível nacional. Então, você promovia os praças da tua unidade, ele promovia da unidade dele, e ele promovia do Estado dele. Depois foi unificando. E aí se criou a escola de sargento. Aí todo mundo, para ser sargento, vai para a escola de sargento. Hoje é assim. Também como é o curso de cabo hoje. Todo mundo, para ser promovido a cabo, tem que ir para o curso de cabo. Começou em 73, os primeiros cursos de cabos. Antes era pelo comandante. Oficial, não. Oficial ia para a escola, vinha com a outorga do presidente da república. Mas eu vou responder a pergunta que o senhor me perguntou. se tem ou não torturador no meio dos cabos, eu fui torturado por um. Eu disse aqui para vocês. Agora, eles terão que ser identificados e punir pelos crimes que praticaram. Comandante Santa Rosa, quem não tem medo, bota a cara na frente, aparece. Os que estão escondidos, é porque temem. No meio dos 3 mil cabos, já é claro. Assim como diziam que o Paulo Siqueira, o Siqueirão, era torturador da PA. E foi dito para ele algumas vezes. E ele nunca sustentou. O Siqueirão, entende? Então, eu não sei se ele era de serviço secreto. Eu sei que diziam que ele era torturador. E os colegas diziam. Agora, agora, é preciso entender que qualquer cidadão que fosse chamado para ir para o serviço secreto, inclusive para ganhar mais, inclusive para ter regalias, e dissesse que não ia, sabe o que acontecia? Primeiro, porque a escolha era a frente na tropa. Estava todo mundo lá. Ele chegava e dizia que era você, que era você. E aí, pegava você, passava por um treinamento, uma lavagem cerebral, ouvia o que eles queriam, impregnava sua mente, dizia que vocês eram inimigos da nação, dizia que o Brigadeiro Rui era o subversivo morto da aeronáutica, que nós não devíamos nunca pensar e nem deixar ele entrar no quartel. teve oficial anistiado em 79, que foi em comemoração na base era do Galeão, e foi convidado a ser posto para fora, e eu estava lá. Mandaram dizer no ouvido dele, olha, fala que ele é pessoa não grata aqui para ele sair. Não, isso não aconteceu com o Rui, aconteceu com outros oficiais, que existia uma comemoração no dia, uma comemoração qualquer, dia do marinheiro, dia do cã, e aí tinha uma festividade. E aí o oficial era convidado para ir pelo sobrinho, pelo primo, pelo tio, e ia naquela. Porém, quando ele entrava, tinha uma lista de vocês todos, aqui, aqui tinha uma lista, aqui, e o retrato, e o retrato das pessoas de que não deviam entrar. Aí, quando tinha uma comemoração, o parente levava. E aí eles vinham, ficavam todos no local de festividade, aqui, aí a gente recebia a ordem para ir lá e tirar. Entende? Então, tem cabo que foi torturador? Eu tenho certeza que tem. Agora, nós temos que saber quem são, ou os senhores, porque eu, eu tenho certeza que esses veículos, quando entravam ali, muitos deles eram dirigidos por cabos. Diga. Diga. senhoras e senhores, quando alguém morria lá na sessão de torturas, quando morria aqui, olha, eles tentavam abafar o máximo de nós que trabalhávamos por aqui. Eles tentavam. Só que muitas coisas vazavam. Então, como os cadáveres saíram de lá, se foi mais de um, eu não sei. Eu não sei. Eu só sei que várias vezes houve interrogatórios pesados com indicativo de mortes. Agora, quantos morreram, eu não sei. Não. É, é diferente, é. Sim, 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 tranquilamente. Todos ficaram, esse aqui ficou, esse aqui que era disciplinar ficou, e esse aqui ficou, esse aqui ficou, sem dúvida. E vou dizendo agora para vocês, em 79, eu duvido muito que eles tenham sido fechados. E eu duvido muito como essas celas subterrâneas não estejam apenas com o gramado por cima. Eles iam distribuir para quê? Se eles queriam manter aquilo lá para depois construir outro? Por que que eles não edificaram nenhum prédio aqui? Está vazio, Por que? Não edificaram nada aqui. Está até hoje vazio, terreno. Eu acredito que as celas estejam lá embaixo, fechadas por cima. Quantas são? Não sei. É igual ao provídio da Ilha das Cobras. Eles fecharam a prisão lá onde foi preso o Tiradentes, que lá deveria ser transformado num monumento à liberdade, dentro da própria marinha, para não se cometerem mais injustiça do que se cometeu. Lá ficou o Tiradentes, lá ficou um outro colega do Tiradentes e outros presos foram parar lá. E é uma cadeia, é um buraco cavado na rocha com as condições mais insalubres possíveis. Lá poderia ser o memorial de o Tiradentes? Pode. Depende do governo. Essa é a verdade. era. Era. É. Se a investigação estivesse intensa, entrava três vezes no dia. Se a investigação, se as prisões não estivessem ocorrendo, não entrava nenhuma vez no dia. então tinha semana que entrava três, quatro, cinco vezes, duas vezes no dia e tinha semana que não entrava nenhuma vez. Ah, 71, de 71 a 79 eles entraram, entendeu? Tinha prisão, tinha gente capuzada. Às vezes a gente identificava que o preso era uma mulher e às vezes a gente não identificava ou achava que era homem e identificava que era homem porque normalmente ele entrava no meio um militar de um lado um do outro e um cidadão no meio com capuz preto. Sempre foi assim. Não, não consigo. Faz muitos danos, não consigo realmente. Entende? Eles têm anotado tudo lá dentro. Entende? Sim. Então, esse eu sei que teve preso lá, mas tem um outro que teve preso lá que agora você falando isso me veio à mente. Um determinado dia eles tiraram o preso de lá e levaram, trouxeram o preso para aqui, para a beira da praia. Tiraram o preso daqui e aqui embaixo tinha, tinha as pistas e aqui tem um serviço de lancha e levaram esse preso para a lancha e até onde eu sei esse preso ficou sendo torturado da seguinte maneira amarrado e eles puxando o cidadão pela lancha com a lancha quando chegavam num lugar que tinha profundidade eles diminuíam a velocidade da lancha. O que acontecia? O preso ia para o fundo. Entendeu? E assim fizeram isso uma das vezes eles disseram que fizeram lá. Então, para você ver, eles faziam uma coisa abertamente. ninguém impedia. A polícia não impedia. O policial que se intervisse numa tortura dessa ele ia ser torturado também. Ia ser preso. Então, tem esse caso da lancha e tem outros casos demais que ocorreram. Foram muitas vezes, mas eu não sei quantas foram. Não sei quantas... Eu não tinha nem poder de anotar nada. Isso ficou na mente o tempo todo. Assim como ficou as torturas que aconteceram. Estamos terminados? Muito obrigado aos senhores. E fica o meu pedido que a ilha... que o presídio da Ilha das Cobras seja o memorial a Tiradentes, porque pelo menos a gente elimina um espaço onde a tortura foi praticada e que se bobear volta a praticar novamente. Muito obrigado. Obrigado.